O Sanjão das meninas, viu? Bom, Wesley, fazer muito sucesso nessa galera Vamo agitar assim, ó Minha senhora E na hora que me escuta Vai ver que isso não é drama E precisava só assinar Que beijo não resume transar Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou te contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Vai, se teu nome é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Parabéns, mas preciso ter você O rolê valeu, então senta bem Sentar, vem assim, vai E então sarra, e então sarra A bunda no chão, vai, vai E então sarra, e então sarra O popozão, vai danada E então sarra, e então sarra A bunda no chão, a bunda no chão, vai E então sarra, e então sarra O popozão, swing não E na hora que me escuta Vai ver que isso não é drama E precisava só assinar Que beijo não resume transar Mas quem sou eu se quiser Vem pra cá, vou te encontrar E não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Vai! Se teu hobby é sentar Não vou te criticar, talvez Te paga a bênção Mas preciso ter você Pro rolê valer Então senta bem E senta, senta danada E então sarra, e então sarra A boa da lancha, vai! Vai! E então sarra E então sarra O popozão Vai! E então sarra E então sarra A boa da lixão A boa da lixão Vai! E então sarra E então sarra O popozão Vai! E então sarra Vai! E então sarra Tchau.